é rapaziada aqui já tá tudo prontinho tudo preparado já para nós começar a correção do solo né é já tirei todas as análises do solo aí já analisei totalmente solo aqui nossa campinho aí para poder plantar né então aqui pesada a gente tem esse pedacinho de campo aqui uma parte boa que a parte de limo outra parte a argila siltosa né então essa parte de língua vai produzir bem pra nós mesmo ea parte de argila siltosa vai produzir bem mas não tanto quanto limo né então temos a maior parte ainda a argila siltosa infelizmente mas fazer o que vamos lá então aproveitar aí terreno bom pra gente poder começar a produzir e ganhar dinheiro né eu já trouxe aqui o aumentão pra cá galera já tô até aluguei esse implemento aqui pra gente fazer análise de solo né já deixa eu já devolver ele aqui que a gente vai ter que ver analisar e tudo que vai precisar certinho pra gente começar a trazer né as coisas aí é calcário a gente vai ter que aplicar calcário e e é como é que é o nome do outro fertilizante sólido que é para nitrogênio né então calcário a gente vai ter que aplicar a calcário cara a gente vai eu vou trazer tem que trazer de lá nitrogênio gente acho que já aplica não no plantio deixa eu ver aqui a nossa plantadeira nossa nossa plantadeira é a é a estarinha ela tem tem capacidade para poder plantar aqui sim não tranquilo deixa eu só ver uma coisa aqui galera é só não analisar daqui é esses campos aqui eu tenho que comprar tem que comprar eles o valor dele é um milhão e pouco senão tranquilo é porque é assim eu não sabia que se fosse comprado já fosse nosso já desde o começo eu ia eu ia fazer o seguinte eu ia poder colher que tem milho tem só já tem um monte de coisa de cultura que eu poder colher essas culturas mas infelizmente não tem então a gente vai ter que seguir com o que a gente tem mesmo beleza vamos lá então é dar um tabzão aqui eu não sei se eu comprei com aquele dia não não comprei né é não comprei eu vou tá comprando então agora aqui a o nosso espalhador de fertilizante de calcário né que é o estarinha deixa eu só achar aqui eu decidi tá comprando esse estarinha aqui cara esse que dá de onde aqui tem capacidade aqui também para hoje a para 8 mil litros esse da de onde eu vou conseguir também a cara sei lá mano não é tão tão bonitinha assim então da linha apesar que ela aplica 30 metros também né esse aqui é só que isso aqui também é mais capacidade se for ver eu acho que eu pegar esse aqui da arcos mesmo estarão na arcos aqui vou comprar o bichão aqui ó baratinho 39 mil tá baratinho ele deixa eu só ver onde que tá a cara acho que foi lá para a série lá aí é foi lá para não não foi não se não tab aqui para ver é não foi não só que só que eu comprei acho que não comprei não hein pera aí vamos pegar de volta aqui vamos ver a gente não tem nenhum dele ainda é não conseguir comprar não vamos lá então vamos comprar aqui já já pode buscar a agora sim vai tá comprado lá com o varmetão mas a varmetão velho eu vou engatar o bichão aqui ó aí ó eu vou comprar galera no começo agora é eu nem sei se tem mina de calcário se tem aqui também com esse mapa deixa eu ver aqui aqui ó comerçando animais fábrica de biogás água copa copacana acho que não tem não tem na de calcário não hein aqui para pegar água é tia tia do ovo vai ser para acabar mesmo aqui ó tia do ovo casa fibra comerçando animais é não calcário de onde ir aqui ó tem um tem um calcário aqui sim e o calcário acho que aqui pertinho aqui do lado hein deixa eu ver se fora que eu já vou carregar aqui encher o encher o nosso estarona aqui acho que é aqui assim ó deixa eu só ver o volume aqui aí tá bom vamos ver onde que é o calcáriozão calcário acho que é para lá hein será que é para lá será cara deixa deixa eu sair fora aqui da loja vamos ver vamos dar uma olhada aqui deixa eu ver a câmera interna aqui do varmetão varmetão top aqui mano eu acho que deve ser para cá aí tomara que seja que a gente consegue carregar aqui calcário aqui ó porque aqui não tem nenhuma tem nenhuma coisa para carregar calcário mano era para ser aqui ó eu acho que não vai ter não hein pô que pena mano que pena deixa eu só marcar aqui ó visitar é é para ser aqui ó mas aqui não tem opção para carregar cara só se esboa deixa eu tentar colocar de volta ali vamos ver mas provavelmente não vai ter não em acho que não vai ter não acho que não vai ter não com 118 lá ponta na cromada roncão 6 caneco aí é bruto em que é bonito deixa entrar aqui já tomara que com gente consiga carregar calcário ali eu não não sei se a gente vai conseguir mas tomara que consiga né deixa eu já botar aqui para ver se vai aparecer a opção r aqui mas não vai carregar calcário do nada a caraca mano vai acredito comecei a carregar calcário do nada aqui ó ou ainda bem que tem mano ou valeu hein aqui vai ficar bom agora eu encho aqui de calcário isso aqui vai ficar só para ficar calcário mesmo galera a gente já tem aí ó ó cheio então né de calcário e agora foi até bom saber cara a gente precisar de calcário a gente vem buscar com a carretinha aí né já vem aplicar aí buscar para aplicar já fica bom né é tem um outro trator ainda lá tem que trazer as outras coisas tem acho que é para cá tinha que trazer a plantadeira e a carretinha e a coletadeira até galera pedir para mim tá levando para lá eu vou mostrar para vocês a quantia que é demorado e aí a distância que a galera precisa é quantia que é bem longe é até por isso que eu geralmente uso o o store de livre galera para adiantar o tempo não fica tão chato para vocês né claro depois eu posso tratar fazendo aí é posso trazendo com falo me né trazer todos eles ali é mas eu não trouxe agora porque eu quero já começar a trabalhar depois de qualquer coisa eu dou um reset ele volta lá um trator volta lá para a loja para me trazer a carretinha e a plantadeira depois eu só coloco aí um falo misão né e vai embora porque assim galera é muito longe cara muito longe aqui você olha assim parece que o mapa é pequenininho mas não cara é grandão tudo isso aqui que a gente tá vendo aqui ó é uma lavoura só aqui é só uma lavourinha que tem aqui ó do nosso lado esquerdo aqui então tem bastante as lavouras que são bem grandes mesmo são grandes para caramba né eu achei que ia ficar um pouco mais pequena mas ficou gigante para caramba mano muito grande mesmo até bom essas lavouras na grande aqui para gente trabalhar com máquinas grandes quando a gente tiver né botar aqui ó umas três de onde zona aí ó umas três rod não sei o que que vai exceder a gente vai tá colocando aí para ficar da hora aqui já é uma entradinha nossa acho que eu já vou entrar aqui mesmo galera vou cortar a frente esse carrinho aqui vou entrar aqui mesmo para ver como é que vai ficar ver se vai ficar da hora aqui é a nossa estradinha para a nossa série ó então aqui já é lavoura já galera ó é lavoura aqui ó já dos dois lados aqui é lado direito lado esquerdo né aqui tem a os postezinho aqui né que eu fiz do ladinho deles aqui de paz energia então esses esses campos aqui vou tá abrindo ele mais tarde galera né mais tarde eu vou tá abrindo eles aí a gente já abriu lá no fundo da devenda aqui já onde que já tem ó daqui lá é tudo campo ó galera tudo campo daqui lá a gente tá deu umas lagadinhas aí tomara que o vídeo deus não seja lagado porque o vídeo de ontem eu bem lagadão não sei porque qual o motivo jogo tá rodando nisso constante o at-mail olha para lá para mim a sete tá dando 58 fps mas é 2 fps da nada né mas é isso aí cara tem campo padedel aqui tem bastante campo aqui né tem aqui para frente também tem uns campos bem grandão aqui eu já viro para cá e eu fiz uma estrada bem larga era bem grande aí porque é por dois motivos cara o que a gente passar com o maquinário maior por exemplo a coletadeira que é mais larga que se tratou aqui ela vai passar de boa entendeu e outra que se eu tiver colhendo eu quiser estacionar o caminhão aqui na veradinha eu estaciono o caminhão aqui para carregar já tem espaço a gente passar com outras máquinas com tudo entendeu então é melhor uma estradinha mais mais aberta assim mais grande assim do que uma estradinha muito estreita né aqui também ó que já tem mais um outro campo aqui para trás da sede provavelmente eu vou tá abrindo esse campo que traz a sede aqui depois que a gente já tiver com condição um pouco melhor vou tá abrindo esse campo aqui do nosso lado esquerdo né esse nosso lado direito aqui vai ser gigante para caramba esse campo aqui que eu tenho que deixar mais mais para mais futuro né para a gente conseguir já aplicar aí trabalhar sobre ele beleza estamos chegando aqui então vamos começar a aplicar com o varmetão vamos ligar já aqui o bicho aí ó ligou no 110 agora aqui ó o varmetão agora acelerou tudo ó acelerou tudo e vamos andar bem louco agora com ele aqui ó esse roncão dele é bruto hein roncão bruto para caramba eu vou até acho que baixar um pouquinho o volume aqui para não ficar muito alto ainda no vídeo para depois na hora de editar né não ficar um volume muito alto mas tá aí cara correção do solo maroto aqui próximo vídeo já vai ser plantio né fazendo a correçãozinha do solo aí bem marotamente plantiozão aí é eu nem decidi que eu vou tá plantando ainda galera vou ter que tá decidindo depois aí a gente vai plantar se vai ser soja feijão soro que que a gente vai plantar eu tenho que verificar o melhor preço disponível ainda né ficar bom para gente talvez vamos ver cara nessa série ainda tem um espaço bem bacana aqui cara eu tava pensando e do lado da série ali fazer mais um puxadinho ali é de terreno ali e colocar um um extrator de óleo de soja cara porque faz tempo já que eu tô com essa ideia de querer produzir óleo de soja óleo de girassol e não me sobra tempo cara entendeu não sobra não sobra é tipo às vezes eu esqueço também então eu tô querendo fazer nessa série aqui talvez vai a gente vai ganhar mais dinheiro com os óleos de soja extraindo óleo de soja do que a gente vendendo o grão próprio da soja né então eu tenho que ver se eu vou ter condições de comprar esse barracão ver se a gente vai ter condições de comprar barracão ver se vai dar bom né aí talvez a gente já pode plantar o primeiro plantio aqui fazer um plantiozinho de soja né e poder trabalhar de boa né até eu lembro que a galera comentou diz que o soja não precisava de nitrogênio não precisava de de adubo para plantar diz que era muito bom plantar soja para fazer correção de solo né então eu já tô aplicando o calcário aqui mas eu vou plantar com um adubo mesmo com fertilizante para deixar bem bem fertilizadinho bem corrigidinho depois de ter uma o máximo de produção disponível né cara você pode ter uma maior quantidade de produção disponível cara aqui quebra nós em quebra nós porque a gente vai precisando de mais calcário aqui ó já acabou o nosso calcáriozinho aqui acabou acabado mesmo acabado mesmo até deixa eu ver cara eu lembrei de uma coisa aqui ó eu lembrei de uma coisa aqui ó a pior que ela só vai carregar fertilizante mesmo eu lembrei que eu tinha um mod já tem essas bazuquinha aqui para vocês dar uma olhada essa bazuca aqui até de escolher a cor principal é que da hora cor preta quantos seis mil litros seis mil litros esse aqui aqui ó eu até lembrei de uma coisa galera tem um mod né tem uma dizinha aí é que você consegue carregar adubo cara adubo não a calcário nas bazuca então eu acho que seria muito da hora eu até acabei esquecendo o cara de usar esse mod aí né mas eu poderia se eu tivesse que eu poderia carregar calcário e não precisava não precisaria ficar carregando toda hora né a fertilizante e o calcário em cima ali porque agora vou ter que levar na carretinha aqui ó não tem que levar na outra carretinha tem que alugar uma bazuca para a gente pegar entendeu então eu acho que compensaria mais a gente já botar um store de livre aqui galera e comprar uns os fertilizantes aqui ó o calcário aqui comprar e que ele vem aqui já a gente já aplicar aqui na no no nosso nosso espalhador aí na sara hércules né deixa eu já tá comprando aqui é eu acho que ia de boa não ia faltar mas fazer o que né tá esse aqui é o calcário 248 10 aí ó já vai encher todo ele aí eu já vou colocar aqui em cima galera porque eu vou fazer o seguinte ó eu vou deixar lá enquanto eu vou enchendo eu já vou aplicando né aí ó deixa ele lá descarregando aí ó deixa esse aqui também olha que beleza só esperar um acabar caraca demora para acabar será que bugou não acabou aqui ó acabou vou colocar o outro aqui são dois mil litros cada aí ó aí botar o último aqui agora ele virou também que lá deixa eu já colocar aqui certinho aí ó agora sim pesada vamos continuar aqui então aplicando aqui vamos lá apertar o cabezão aí continuar aplicação aí quando ele vai enchendo aí já vamos lá enchendo mais um vai enchendo a gente vai aplicando o calcário aí aí eu prefiro fazer assim que a gente economiza mais tempo né foi mais rápido as coisas aí até porque eu tô todo ontem e hoje galera tô gravando de manhã cedo né deixei pouco para descansar de noite aí então por isso que o vídeo está sendo atrasadinho né sempre deixa de manhã cedo aí surge algum imprevisto alguma coisa então peça desculpa por tá sendo meio atrasadinho vídeo mas não dá nada não né tá aí para vocês igual a ver cara eu vou talvez vou terminar em off aqui dele de aplicar esse calcário que tem bastante aqui hein meu deus eu até tô pensando galera em alugar é mais uma estara cara mais uma estarinha daquela e plantar em dois trator cara porque vai é a nossa portadeira grande mas aqui tem muito terreno eu tô pensando sinceramente em alugar e botar um falomizinho aí né para ajudar a gente a plantar e para colher também alugar uma coletadeira para botar um falomizinho para ajudar a gente colher né é vai ter participante novo em breve aí eu até tô vendo aí a gente tá vendo aí quando a gente vai começar a conseguir fazer os vizinhos aí né se ele vim em breve aí a gente vai tá a gente vai tá alugando aí para ele poder trabalhar no lugar do do falomizinho né vai ficar melhor beleza então é isso aí pesado vai faltar mais uma passadinha aí eu vou passar aqui por enquanto que eu vou conversar com vocês fazer um vídeo usando 20 minutos aqui vai ficar da hora né tá aí o poeirão cara o poeirão maroto aqui do do varmetão tá deixando o cara que vai meter esse varmetão aqui é top hein esse é top mano tem os outros aí também tem o o massa e zão também a top cara aquela aquela caçambinha lá aquela carretinha do mf vai combinar para caramba com ele para começo galera vai ser bem pouco ainda talvez eu tenha que armazenar bastante no silo por exemplo começar a colher aqui vou armazenar no silo depois de armazenar a gente fazer a a venda enquanto se a gente tiver já com um participante enquanto faz a venda outro vai fazendo outra coisa né tem toda a sede aqui ainda para a gente projetar e e construir então tem bastante coisa para fazer ainda galera tem bastante mesmo calcário aqui tem no calcário do caramba mas tá indo para caramba foi 10 mil litros já onde calcário vai ter ideia caraca mano e já tá acabando de volta em tá acabando de volta aqui vou ter que pegar mais uns 10 mil aí litros de que tá tá encher de novo aí aí acabou já vamos ver mais uma vez e até até finalizar né já botei mais uma print que cara porque eu tô achando da hora esse é essa imagem aqui ó aí show de boca vou colocar aqui e eu não posso esquecer de tirar a história da livra depois né para comprar para ir lá na na sede na na loja né 2 4 6 8 10 aí ó 2 4 6 8 10 5 partes da 10 mil litros é 2 mil litros cada então aí ó aqui colocar esse aqui colocar esse aqui também aí agora eu coloco dois aqui e eu coloco bem na virada aqui ó deixo um deixa eu largar esse aqui pegar bem no meio também ó aqui eu vou largar outro bem aqui na viradinha aí vai descarregando aqui eu vou largar mais um daí fechou aí ó já vai fechar aí pesado pra vocês verem ó eu vou começar a encher mais um aqui também tá qual que tá descarregando aqui tem que esperar deixa eu terminar de encher e descarregar aqui ali já vai encher mais uma aí ó vai esperar aquela veradinha cair ali para não cair para baixo aí ó vamos começar a aplicar aí ó mais 10 mil litros terminou e a gente já tá bem louco aqui aplicando a mata gastando calcário pra caramba também rima tiver considerado ainda aplicando por por hectare aqui pegar tá caraca 4.38 tonelada por hectare automático aí tá precisando 4.38 bastante 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 anelada aí o barmetão sofrendo aqui galera para subir aplicando calcário aqui sofrendo bichão aqui ó aqui também já vai última passadinha aqui já vai acabar tem só mais um pedacinho para lá né vamos vou encerrar galera vou esperar encerrar esse aplicamento esse calcário aqui aplicar tudo calcário aqui daí eu vou encerrar o vídeo depois né só esperar acabar aí que já tá aplicando calcário também aí ó finalizou vamos já começar a aplicar aqui de volta a última passadinha aqui e acabou né aqui tá um pouquinho menos galera não agora também tá 4.38 e também padrão ainda continuar subindo aí e fazendo o tratamento da terra né também depois tudo prontinho aqui vai dar uma tomara que de uma produção boa cara aqui dá vai dar uns 80 90 por cento aqui lá no lima gente tô esperando que deus 125 por cento aí de produção 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 bem boa aí para nós é se garantir né cara não nós estamos lascados aí ali vai ficar só um pedacinho mas eu já encerro ali né é depois eu vou terminar o vídeo beleza galera mas é isso então muito obrigado por assistir até aqui amanhã lembrando todos vocês amanhã 11 e meia no canal mais um vídeo só para vocês que já vai ter plantio talvez em breve vai ter fertilizante novo vai ter participante novo aí beleza vocês vão curtir demais nova parceria aí que vai estar vindo aí para o canal só fiquem aguarda aí beleza e galera hashtag cal para quem assistiu até o final do vídeo quero ver lotar os comentários beleza lembrando amanhã às meia no canal mais um vídeo vocês quero ver todos aí comparecer beleza e é nóis galera valeu é nóis muito obrigado a todos mesmo de coração valeu galera até amanhã um ótimo dia todos vocês feliz páscoa também antecipada beleza e nas galera valeu família fosse gamer tamo junto galera valeu fui